E aí, galera! Tudo bem com vocês? Oi, gente, Ferraz Vivas, voltou do Time Skip e Sasuke morreu. Spoiler, mangá. E tem um de Borutinho, beleza? Eita, meus amigos! Eita, Mieira, que agora a gente volta aí com as análises, então, né, do mangá de Boruto, que a gente já trazia há algum tempo, né? Antes do anime traiato e tudo mais, né? Anime não, mangá, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Se quiserem continuação, né, que a gente continue acompanhando os capítulos de Boruto, deixa aí nos comentários, que aí a gente continua trazendo pra vocês, belezinha? Verdade, meus amigos, canal de vlog é ativo, canal de games, dois vídeos por dia, tá top dele demais, beleza? É isso, amigos, cola lá, os links estão aqui na descrição do vídeo e bora pro vídeo. Bora, bora, meus amigos. É bomba! Hype máximo em Boruto. Vazou tudo, tudo mesmo. O novo capítulo de Boruto vazou totalmente na internet. Agora sabemos o novo visual da Sarada, do Boruto e também da Himawari. Temos várias novidades, incluindo o destino do Sasuke e a evolução de poder absurda do Kawaki. Vem comigo ver tudo isso e também o novo Hokage. Quem é o novo Hokage? Sasuke realmente morreu? Quinta Guerra Ninja finalmente começou? Todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo, além de mostrar todos os vazamentos. Simplesmente insano demais. Caraca, ó. Olá, eu sou o Al Bizarro e bora pra análise. A capa do novo capítulo do mangá, que estreia a nova fase de Boruto 2 Blue Vortex, mostra o visual completo do Boruto que já havia vazado na revista V-Jump desde o mês passado. Em sequência, somos apresentados à primeira página do mangá que está colorida. Nela, podemos ver o visual completo do novo design da Sarada. Ela está usando um casaco preto com detalhes em vermelho, brincos com o símbolo do Clown Tia e um short curto com um cinto. Sarada também está usando uma bota semelhante à usada pela Ada, uma espécie de tamanco. Ao lado da página tem a seguinte frase, na vila de Konoha que passou pelo grande cataclismo no passado. Na frente da sala do Hokage, Sarada está com um olhar insatisfeito. E nesse momento que o novo Hokage finalmente é revelado. Quem será? Vamos ver. Isso mesmo, os vazamentos do Timeskip mostram que o Shikamaru assumiu o posto de Hokage, após a falsa morte do Naruto. Muitos esperavam o Kakashi como o novo Hokage ou até mesmo a Sakura. Mas o Shikamaru acabou se tornando o oitavo Hokage. Ele já foi conselheiro do Kakashi e do Naruto, então sua escolha como Hokage não é ruim. Considerando que ele conhece de perto a função de Hokage, né? Em um vídeo recente, eu citei que provavelmente seria o Shikamaru. Pois as chances seriam maiores pra ele. E realmente foi o que aconteceu. Você gostou dessa escolha? Na imagem vazada, a Sarada está tendo uma discussão feia com o Shikamaru. Que se mostra preocupado com ela como Shinobi. O Shikamaru ainda está sobre os efeitos da onipotência da Eida. Por isso ele ainda acredita que o Boruto é um vilão e um inimigo de Konoha e que o Kawaki é o filho do Naruto. Provavelmente a discussão que foi vazada é sobre o Boruto. Já que a Sarada sabe toda a verdade por ser imune à onipotência da Eida. No final desse vazamento, a Sarada aparece dizendo ao Shikamaru Meu modelo é o sétimo Hokage, o Naruto. Não você. Meu Deus, a Sarada tá brava demais. Uma coisa interessante é que a Sarada não saiu de Konoha. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também. Muita gente não concordou, mas eu já estava esperando isso. E ela não sair de Konoha tem várias consequências. E eu posso até abordar isso no próximo vídeo. Nos próximos vazamentos, é revelado também como Naruto e Rinata estão. Na imagem vazada, podemos ver Kawaki dentro da dimensão do Daikokuten livremente. O que indica que seus poderes aumentaram muito. Ao que tudo indica, apenas o próprio Kawaki consegue entrar e sair dessa dimensão. Já que na dimensão do Daikokuten, o tempo não passa. Na vazada, também é revelada a aparência do Naruto e da Rinata. E eles não envelheceram. Um dia sequer, não mudaram nada desde o selamento do capítulo 78. Isso é uma prova definitiva que eles não vão morrer de fome. E eles apareceram inconscientes ainda junto com vários cubos gigantes. Nos próximos vazamentos, também é revelado o novo visual da Sumiri. Ele está usando um vestido diferente e está mais velha. Também é mostrado que Ada e Daemon não mudaram nada. Literalmente. O Daemon por ser uma criança, era para estar maior e mais velho. O que não aconteceu. Ele está com o capuz lá, com umas orelhinhas lá. Mas aparentemente não mudou nada. E ainda não mudou nem a roupa. Uma possível explicação é que eles envelhecem mais devagar. Devido aos poderes do Shibai Utsutsuki. E por ser ciborgues. Na imagem vazada, também mostra Sarada e Sumire indo até Ada. Para conversar sobre a mudança da realidade causada pela onipotência. Nos vazamentos, elas questionam Ada sobre a possibilidade de reverter os efeitos da onipotência. Após isso, Ada diz que isso não é possível. E ainda questiona elas duas como as duas conseguiram suas memórias. Pelo jeito, ainda não sabia que as duas não foram afetadas. É interessante que, depois de tanto tempo, elas só foram questionar agora. É estranho, né? Vale lembrar também que ainda se mostrou arrependida de seus atos no final do capítulo 80. Mas isso não significa que ela será aliada da Sarada. Porque sabemos que ainda quer ser amada pelo Kawaki. Nos próximos vazamentos, é revelado o novo visual do Mitsuki no Timescape. Ele está usando uma roupa toda preta com cinto. Na imagem vazada, é mostrado ele conversando com o Kawaki sobre o Boruto e seu desejo de matá-lo. Kawaki afirma que o Boruto não pode escapar do seu Donjutsu. E que ele saberá quando o Boruto entra em Konoha. Nos vazamentos seguintes, Kawaki é visto voando em Konoha da mesma forma que o Ishiki fez quando invadiu a vila. Isso mostra que os poderes Otsutsukis do Kawaki aumentaram e muito. Principalmente pelo fato dele poder notar o Boruto apenas usando o seu Donjutsu. Na mesma imagem vazada, o Kawaki aparece com o símbolo de Ishiki nas costas. Tudo continua a mesma, galera. Mitsuki ainda acha que seu amigo de verdade é o Kawaki, não o Boruto. Nos próximos vazamentos, também é revelado o novo visual da Himawari. Agora, Himawari tem 12 anos de idade. Na imagem vazada, ela vista treinando com o Shoshu, que também tem um novo visual e está mais velha. A Himawari aparece dando um chute na Shoshu e, em sequência, sendo apertada pelo jutsu de expansão da Shoshu. Agora, a Himawari tem o cabelo mais longo e semelhante ao imaginado no começo de Shibaki. Senhor, 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 gente, eu não sei o que você vai pensar, eu pensei a mesma coisa. Olha aí, nossa, Senhor. Descobrir tudo o que aconteceu. Vale lembrar que Damon identificou um grande poder vindo da Himawari nos últimos capítulos. Eu pensei que você pensou, David, pensou que ele está rindo. Eu nem falei o que é, se ele está rindo, porque ele sabe. E no casaco da Himawari, no cropped dela, está um símbolo de girassol. Para quem não sabe, Himawari significa girassol no japonês. Caraca! Os fragmentos seguintes é a vez do novo visual do Shikadai e do Inojin serem revelados. Eles também estão mais velhos e com novas roupas. Agora, eles têm entre 15 a 16 anos de idade. Nossa, mano. Mano evoluiu. Está insano, hein? Então? Já o do Shikadai não mudou nada. É aquele Ctrl-C, Ctrl-V do Shikamaru mesmo, né? Como sempre. Os vazamentos, eles são vistos conversando com o Himawari sobre o Boruto e o paradeiro do Naruto. Himawari diz que não tem certeza se o Boruto é realmente mal. Ainda não dá para ter certeza se ela realmente caiu na onipotência da Eida. O que só fala pode estar se referindo a ela negar que seu irmão, Boruto, fez todas essas coisas. Ou então o Himawari realmente caiu na onipotência e está mostrando dúvidas sobre o Boruto pensando que ele não é o seu irmão. Bom, enfim. Temos que lembrar que tudo está trocado. O Boruto que ela conhece é o Kawaki. É o irmão adotivo dela. O Boruto verdadeiro para ela é o irmão adotivo. Então ela tem uma desconfiança. Ela não acha que ele seja realmente mal. E que seus pais não morreram. Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo. Bom, ela diz que o Naruto está vivo em algum lugar. Himawari também diz que tem um sentimento interior que seu pai e sua mãe estão realmente vivos. Isso pode ser resultado do poder oculto da Himawari que o Damon sentiu nos últimos capítulos. Que pode ter algo a ver com censuramento ou algo do tipo. Mas eu acredito que não seja isso. Nos vazamentos seguintes somos apresentados e surpreendidos com o Kodi invadido Konoha com seu exército de Minijube. É isso mesmo. Konoha já está sendo invadida. Será que a 5ª Guerra Ninja começa agora? Bem louco, né? Eu não esperava isso no primeiro capítulo. Os Minijube chegaram em Konoha atacando cidadãos que ficam apavorados. Incluindo a Sakura que está no chão. Em sequência, a Sarada aparece salvando os cidadãos de Konoha dando um baita chute nos Minijube. Essa ela aprendeu com o pai. Dar um belo de um chute aprendeu com o Sasuke. Os Minijube também tem os mesmos poderes da garra do Kodi. Só que com menos eficiência. Em outro vazamento, o Kodi é visto fugindo do Kawaki. E nesse vazamento, o Kawaki aparece com seu Dojutsu completo. Com todos os triângulos. Agora, ele pode usar o Dojutsu do Ishiki no potencial máximo. Um exemplo dessa evolução de poder é que o Kawaki consegue voar e entrar na dimensão do Daikoputein. Algo que ele não sabia fazer antes. Agora, o Kawaki consegue usar o seu Dojutsu tão bem quanto o Ishiki. Além de ter acesso a toda a força bruta do Ishiki. Provavelmente. No vazamento seguinte, Kodi se teletransporta para a localização da Sarada. Através das marcas de garras que os Minijubis tem em seu corpo. Em sequência, ele diz bom dia e fala para a Sarada gritar por ajuda. Nesse momento que o Boruto faz a sua entrada triunfante de uma forma épica. Ah, finalmente o Boruto aparece em Konoha. Ele já chega pisando na cara do Kodi. Eita! Tendo uma sapatada no meio da cara do Kodi com sua espada em mãos. E diz, esse é o tipo de pensamento assustador que te deixa em apuros com garotas. Ah, o Boruto ainda tirou onda com a cara do Kodi, velho. Nesse momento, a Sarada fica surpresa com a chegada repentina do Boruto. Porque eles não se veem há muito tempo. Mais ou menos dois anos. E aqui fica claro que o personagem está mais forte e mais maduro. Logo após isso, o Kodi tenta acertar Boruto com suas garras. Mas Boruto consegue se esquivar do golpe. Nesse momento, o Kawaki sente a presença do Boruto usando suas habilidades, o Jutsu. Boruto aparece ao lado da Sarada, que continua surpresa com a chegada do seu amigo. Em sequência, o Boruto se encontra com o Kawaki, que chega no campo de batalha dizendo. Então você decidiu aparecer, Boruto. E é mostrado o Kodi, o Kawaki e o Boruto prestes a lutar. Tudo em uma página. Bem interessante, né? E aqui temos que analisar algumas coisas. A primeira é que o Kodi saca uma cicatriz em seu olho. Algo que ele não tinha no capítulo anterior, que não poderia ser causado pelo Boruto. Então a pergunta que temos é, por que o seu olho está com uma cicatriz? Uma possibilidade é triste. É que Boruto e Sasuke lutaram com o Kodi em algum momento no timeskip. E que infelizmente, o Sasuke morreu lutando contra o Kodi. Gente, não é possível, eu não acho isso. É isso mesmo. O Sasuke pode ter morrido nessa luta. Tanto é que o Sasuke não apareceu nesse capítulo. Realmente pode ter acontecido. Algo que poderia confirmar isso é que o Boruto está usando vários itens semelhantes ao Sasuke. E também sua espada. E o Boruto não está nada feliz com a situação. Ele aparece bem sério. A notícia da morte do Sasuke pode vir no próximo capítulo. Algo que reforça é que em nenhuma das páginas, vimos sequer alguém citando o Sasuke também. Não aparece, não é citado, nem nada. Outra coisa que temos que falar é sobre o olho fechado do Kodi. Que por algum motivo, os mini Jube tem os mesmos olhos do Kodi. Então existe a possibilidade do Kodi também estar usando o Dojutsu do Jube em seu olho fechado. Que no caso é o Hine Sharingan. Bem interessante isso, né? Isso é uma teoria minha. Mas explicaria o motivo do Kodi estar com seus olhos fechados e o Jube estar com características do Kodi. Como suas marcas de garras e seu olho esquerdo. Essas foram as imagens até agora. Mas tem muitas coisas por vir. Eu vou te atualizar sobre todas as novidades aqui no canal. Então garante sua inscrição com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo novo. Quando eu lançar o capítulo inteiro, eu vou fazer uma análise completa destrinchando cada ponto. Nessa nova fase vamos ter vários vídeos de teorias e fatos sobre o Timeskip. Então se inscreve para não perder nadinha. Garanto que tem coisa boa aí. Já tenho vários roteiros gravados. Na tela está passando um vídeo sensacional sobre Boruto e seus poderes. Clica nele que você vai curtir e não vai se arrepender. Te espero nesse vídeo. Falou! Caramba! Eu acho que o Sasuke não morreu não, gente. Quando eu também acho que é um... Pra mim não faz sentido essa teoria minha. Eu acho que é um rapizinho pra poder... Depois ele acho que aparecer. É, apareceu nada. Mas o Boruto chegando, rapaz! Chegou em grande estilo já pisando na cara. Pisando na cara dele. Caraca, vazamento bom, hein, rapaz! Mano, ele trouxe tudo, mano. Agora tá completinho, meus amigos. Que foi vazado também completo. Nossa, não sabia que tinha vazado tudo isso. Tô chocada. E o negócio vai ser frenético a partir de agora, hein? Caramba! Sarada tá ali em todos eles, né? Nossa, mano, os personagens estão lindos. Mas pra mim a Sarada, meu Deus, ficou Sarada, hein? E o Shikamaru, velho. O Shikamaru, o Okage, acho que é merecido. Merecido, velho. É... A gente pode ver, desde aquela prova lá, Shonin ou Shonin, sei lá. Quando ele estava pequenininho, mano, o cara dominou, mano. O cara é zika, velho. E sempre muito inteligente, estrategista, né? Ótimo personagem pra se tornar a Okage, né? Verdade. Comenta pra gente o que você achou, se você gostou dos vazamentos, se você tá ansioso aí com a volta do mangá, né? Isso, verdade. E se vocês quiserem que a gente continue, como eu falei no início do vídeo, é só comentar aí que a gente continua trazendo os capítulos pra vocês. E até o próximo vídeo.